E isso é só rapaziada do meu canal, aqui é o Roda do Vale Zica, começando mais um vídeo de PES Mobile 2021 rapaziada Então rapaziada, hoje o vídeo é fazendo aquele PEC em outro rapaziada, nos Iconic da Juventus rapaziada Será com 1200 no WET, será que eu consigo tirar algum Iconic rapaziada? Então rapaziada, se já gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vídeo rapaziada, e deixa aquele like Então rapaziada, sem relação, partiu o vídeo Então rapaziada, já estamos aqui ó, nos Iconic da Juventus rapaziada Será que eu vou conseguir tirar o PIR no mano? Ou, da, da o Piero, ou esse monstro aqui, né de pé É rapaziada, é rapaziada, será que eu consigo tirar ele mano? Vou fazer vários bug aqui mano, vamos ver né, vamos apertar nos Iconic aqui rapaziada Vamos apertar aqui ó, já vamos já pro primeiro giro rapaziada Vamos já pro primeiro giro rapaziada De primeira mano, você não acredita nisso mano, de primeira mano, nossa velho Caraca mano De primeira mano Olha, até travou velho, de primeira mano, não acredito nisso tio Sem maldade velho, de primeira mano Caraca velho Caraca mano, deu o PIR no mano Pô mano, de primeira velho, não acredito nisso tio De primeira mano, de primeira rapaziada, de primeira Caraca mano, não acredito mano Porra mano De primeira mano De primeira velho, não acredito mano Vamos apertar aqui, de novo aqui rapaziada Será que foi bug ou não hein Comenta abaixo aí rapaziada, sem maldade mano Ah, agora eu acho que agora não dá mais um Iconic não mano, certeza Ah, veio bola preta mano Vamos uma de primeira aqui mano Caraca, não acredito mano, de primeira tio Vamos ver Mais uma de primeira aqui mano Vou dar uma pulada aqui Caraca tio, sem maldade mano Fiquei até sem Sem que bugou aqui mano Sem maldade tio Caraca mano, de primeira tio Sem maldade mano Nossa mano De primeira tio Você tá maluco mano Vamos até no último aqui mano Nunca eu consegui tirar um Iconic mano de primeira velho Primeira vez É mesmo É Aí Vamos Descer até o final aqui ó Subir Descer de novo Subir Descer Subir Mano Vamos apertar na carta do Pirlo Mais desleve aí Isso é legal não desse cara aqui mano E vamos apertar de novo veneno aqui ó Apertar Apertar três vezes em cada um mano Será que vem Posso apertar de novo né Eu acho Aí Vamos lá Vamos lá E Caraca hein Eu acho Que Pode ir Primeira mesmo Mano Feito Apertar uma Duas Três E foi rapaziada Vamos ver aqui mano Vamos ver aqui mano Sim mano Eu não vejo mano Apertar aqui Uma Duas Três Vamos olhar a carta desse daqui ó Vamos voltar Vamos apertar aqui ó E foi rapaziada Tem mais um Konami Hum Não vejo mano Não vejo Apertar uma de primeira aqui Não vejo Caraca mano Não tô nem acreditando Tirei uma de primeira Mas agora Pode clicar E não vai ser nenhuma mais mano Vamos apertar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Que foi mano Ufa Mais uma Mano Aí sim Rapaziada Aí sim Aí sim Mais um Rapaziada Mais um Dois Dois Iconic Aí sim Rapaziada Rapaziada Eu tô só com 200 Não é Vamos Rodir Aqui Mano Agora Ó Que eu quero Aqui Mano O O O Caco E o O Libali Mano Ah Cristiano Rondão Não quero Muito Não Mano Não sei Que Que Mas Mas Sei lá Mano Apertar Aqui Vamos Ver Mano Vamos Ver Quem Vai Vim Mano Vamos Ver E Mais Mais Uma De Primeiro Aqui E Foi Mano Acabou As Moedas Vamos Ver Mano Mas Que Vem Com Lido Ali O Caco Mano Ah Pode Vim Com General Também Ixi Moio Mano Moio Mano Deixa Eu Ver Mano Tem Mais Uma Moed Ali Mano Sem Maldade Vamos Ver Aqui Tem Um As Moed Aqui Tapa Não Tem Não Mano Não Tem Rapaziada Não Tem Mano Deixa eu Ver Aqui Não Tem Então Rapaziada Este foi o Vídeo Rapaziada Espero Que Vocês Gostaram Rapaziada Deixe Seu Like Ative Se Notificação Para Não Perder Nenhum Vídeo Rapaziada Rapaziada Até O Próximo Víde Aí Pui Now The World Don't Move To The Vídeo Just One Drone What Might Be Right For You May Not